A terceira edição do HQPB Quadrinhos e Cultura Pop na Paraíba aconteceu no último final de semana de agosto, nos dias 29 e 30, em João Pessoa, no Espaço Cultural José Lins do Rego, com diversas atividades para quem aprecia arte dos quadrinistas paraibanos e curte jogos eletrônicos e cultura pop no estado. Paralela à programação oficial neste shopping da capital paraibana, durante a sexta-feira, dia 28, aconteceu a primeira mostra de cultura pop, onde o quadrinista e professor Rausman Santos ministrou uma palestra gratuita para os interessados em aprender algumas técnicas básicas e como desenhar quadrinhos. Ele falou da importância de um evento como este na Paraíba. Eu queria informar que quadrinho é uma área artística, acima de tudo, muitas pessoas desconhecem. E acho que em João Pessoa carece muita informação, principalmente nessa parte de quadrinho. E nós temos talentos aqui, talentos tanto nacionais como a nível internacional. E muitas pessoas têm interesse em aprender sobre quadrinho, que é uma forma de arte, é a nona arte, mas não tem a devida instrução aonde conseguir. Como se informar sobre isso? Se eu quero me dedicar à arte do quadrinho, como que eu devo aprender? Existem técnicas, existem segredos, é uma área profissional que pode ser aprendida como qualquer outra. Então, é importante um evento como esse, porque é onde você pode encontrar alguém que se dedica a essa área, alguém que tem esse conhecimento, que pode repassar ao adolescente, ao jovem, que ele precisa do incentivo, ele tem o talento, mas ele não tem como ter acesso. Então, ele vai adquirir aqui essas ferramentas de conhecimento para que ele possa dedicar à área. Então, é importante, porque ele vai convergir informação dentro de um evento como esse. Por isso que, para mim, se torna crucial um encontro em quadrinho como esse aqui. Além dos participantes da palestra, a primeira mostra de cultura pop atraiu um público diversificado para apreciar os trabalhos e os produtos expostos pelos profissionais presentes no local. Muito interessante, porque a gente lembra até os tempos de criança. Eu lembro que eu tinha quase toda a coleção dos bonecos de Cavaleiros do Zodíaco, e ainda hoje eu tenho as revistas heróis de 1 a 83, que eram todas as que falavam da história dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho tudo em casa guardado. Na época de criança é bom demais. Quem é que não vai lembrar de Space Ghost? Space Ghost foi minha infância. A gente pequena sempre foi fascinado, e eu gostava de desenhar também demais quando era pequena. Desenhava muito, passava o dia inteiro, às vezes, desenhando. Sempre gostei muito mesmo desse mundo dos quadrinhos. Fãs de quadrinhos, empresários, profissionais e curiosos compareceram ao evento. Além dos jovens que gostam tanto de quadrinhos e desenhos animados, que chegam a encarnar o próprio herói para participar de um concurso, onde eles se vestem igual a personagem de quadrinhos que mais gostam ou se identificam. Estou fazendo a personagem de Aya Natsumi. Por que você resolveu participar desse concurso? Desde menina que eu já venho participando desse concurso. Este ano, o evento contou com palestras e oficinas sobre histórias em quadrinhos, exibições de filmes e animes, concurso de cosplays, campeonato de RPG e jogos eletrônicos, feira de quadrinhos e exposições. O evento já é o terceiro, né? E cada ano que passa está crescendo mais, o pessoal está comparecendo mais aqui para o evento. As vinas estão muito boas, está superando a expectativa da gente. Já Anúncio Neto, um dos responsáveis pela realização do evento, falou sobre a terceira edição do encontro, que este ano superou as expectativas dos organizadores. E a cada ano, alguma novidade é apresentada. Neste ano, o concurso de cosplays foi uma atração à parte, com bastantes jovens encarnando seus heróis favoritos. O saldo está sendo muito bom, os feirantes todos estão muito contentes com o resultado, o público também está bem satisfeito. É que a gente que organiza sempre, como a gente que organiza, a gente sempre encontra um defeito aqui e tal, já vai anotando para tentar melhorar na próxima edição. Mas o saldo, muito positivo, realmente assim, para todo mundo, principalmente a organização, está sendo o melhor evento que a gente organizou até o momento.